O que é isso acontecendo? O que é meu pai? Como se eu tivesse o dever de te salvar Mesmo que eu no passado não tinha você Tão presente na minha vida Carregando um grande fato Até me torna uma delinquente Mas eu me sinto mesmo que luz na escuridão Que tudo está agora na palma da minha mão Se eu vou pro céu, baby green Se eu vou pro céu, baby green Eu quero ter respostas Super deficiente Eu estava na igreja Fazendo a minha rotina Quando eu vejo O homem que cura o meu pé Ele que é o meu salvador Estão sentindo algo O paraíso está perto Se acredito em gravidade Quem está caído ali Achei um ideia Ninguém pode me perder Ninguém pode me impedir Mesmo depois de me quebrar Eu só te ouvi Você que presenciará o céu Já está O mundo acaba Já que o paraíso não vou se delirar Mas se mova pro inferno Se você não é capaz Eu vou arruinar os seus planos Os que você está pensando Em sua mente Em sua mente o meu disco invadiu Agora não me afeta mais Estou de free Contemple a fusão de White Steak e Baby Green O Samu aparece 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 A gravidade eu posso controlar Eu tenho que engolir o meu orgulho O seu disco tenho que recuperar Que acelere Os dias vão se passar Esse é o despertado made in half O mundo vai resetar Mesmo depois de pequena Eu sou o Joey Você que presenciará o céu Já está Quando o mundo acaba Já que o paraíso não vou se delirar Você não vai pro inferno se você não é capaz Eu vou arruinar os seus planos O que você está pensando É sua mente o meu disco invadiu E ninguém será capaz De arruinar o plano de MADE IN HALLE 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 MADE IN HALLE